Vai pra história nova assim! Vai pra história nova, amante! Pego de onde sou, com quem eu tá aí Faz nosso compromisso edificante Tem muito casal que ele se ama Tem muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita, não tem jeito de amar Um romance desacregado Tem muito casal que ele se ama Tem muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita, não tem jeito de amar Um romance desacregado Fazer conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roubar o meu rato Tem muito solteiro, apaixonado Tem muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita, não tem jeito de amar Um romance desacregado Tem muito casal que ele se ama Tem muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita, não tem jeito de amar Um romance desacregado Oh, 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 oh Obrigado.